Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre serrar com C e serrar com S. Serrar com S é a mesma coisa que cortar, então você pode falar João pegou o serrote e serrou a madeira. Já serrar com C significa fechar, então você pode falar Rui chegou atrasado na reunião e encontrou a porta acerrada. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal, é muito importante para divulgar o nosso trabalho aqui no Clube Português. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e não esqueçam, na hora de se inscrever, de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima!